Você falou uma coisa que eu super concordo quando você fala que quando você despersonifica a pessoa do emprego ou do que ela faz, muitas ficam deslocadas. Por quê? É muito nítido que geralmente um brasileiro, quando você vai conhecer alguém, a primeira coisa que ele faz é como você chama e o que você faz. Porque ele vai querer te vender algo mais barato, vender algo ou comprar mais barato. Mas eu não acho que é só no Brasil isso. Eu acho que o que você faz está muito ligado à sua identidade no mundo todo. Quando você conhece uma pessoa nos Estados Unidos, é claro que você estiver em uma reunião não, mas quando você conhece uma pessoa lá, você também pergunta, você faz o quê? Porque eu acho que você faz isso até para saber, nós temos um assunto, entendeu? Ou não? Se você falar para mim assim, meu, sou engenheiro eletroquímico, foi... Não, e isso é uma outra coisa, não só a maneira como você se entende como gente, mas a maneira como você também vê as pessoas. Se eu apresentar duas pessoas para você e falar assim, ah, esse cara aqui é um rapper e esse outro aqui é um engenheiro, você já faz na hora uma leitura de cada um. Uma distinção ali, né? Por quê? Pô, pela profissão do cara, né? O rapper não pode ser um cara quadradinho, o engenheiro não pode ser um... A gente já tem esses pré-conceitos e preconceitos. É, mas no final acaba sendo assim, na hora que você perde essa identidade, eu acho que todo mundo acaba ficando... É assim, até quando o cara perde o emprego, o cara perde o emprego e começa nessas crises grandes, aconteceu no Brasil exatamente o que aconteceu na Argentina em 2008, quer dizer, quando teve a crise de 2008, o nego perdeu emprego lá pra caramba, aí o cara que era engenheiro falou, pô, e agora, velho? Fudeu, não tem emprego mais pra mim. Pô, eu sempre gostei de livraria, eu vou abrir uma livraria. E aí ele se reinventa na história. Então eu acho que de alguma maneira... E por isso que eu falei da seleção natural, alguns conseguem se reinventar, né? Os outros, tem gente que não, entendeu? A grande maioria não, né? A grande maioria não. E por isso é que eu acho que vai ter um momento que vai ser o caos mesmo, entendeu? Vai ser o caos, vai ter desemprego, vai ter tudo pra ir passar pra essa próxima fase, onde tudo tá mais equilibrado. Mas quando você diz seleção natural, você acha o quê? Que essas pessoas não se... não é que não se perpetuam, mas assim, tipo, essas pessoas vão conseguir se enquadrar de alguma maneira ou não? Não, não, de jeito nenhum. Assim, eu digo, é só a gente ver o que acontece, vamos pegar todos os desempregados da Ford, que a Ford deixou quando saiu. Não só os desempregados da Ford, mas das empresas que trabalhavam pra Ford, né? Eu tô chutando, hein? O que eu me lembro eram 25 mil. De diretos. É, é de diretos esse. É, era de 15 a 35, eu não lembro o número. Era uma coisa assim que eu tinha ouvido. Você realmente acredita que 25 mil profissionais que faziam carros vão conseguir se reinventar? Não vai, cara. Não vai, ainda mais numa indústria que tá apanhando pra caramba, né? Aí chega carro autônomo. Puta, vai cada vez, eu digo, o carro autônomo precisa de um outro cara pra produzir, né? Não é o mesmo cara que fazia aquele... Então, assim, acho que tem um problema aí pela frente, mas é parte do jogo. Tem, só que a gente poderia trabalhar em muito dessas questões, né? É óbvio que falar é fácil, mas esse cara que tá lá nesse exemplo que você deu, por que que é mais difícil pra ele? Porque primeiro o cara já tá no limite absoluto. O cara não tem uma gordura de grana. Sim. Às vezes o cara não teve uma... Nunca teve essa gordura de grana, né? Sempre viveu do salário do mês. E o pior, os pares dele, as pessoas que são próximas dele... Vivem igual. Vivem igual. Sim. Porque assim, essa é a coisa que a gente fala, por exemplo, de privilégio, né? O cara é rico, o cara tomou um tombo, ele liga pro pai, pra mãe, pro irmão, pro amigo e tem um cara ali que tem uma grana sobrando. Porque, cara, eu entrei numa dívida de 50 pau. Tem um cara com... 50 pau? Tá aqui, cara. Me dá um toque, depois você me dá o celular desse cara aí. Te dou. Mas você entende? Então, assim, não tem... Teve uma educação precária, muitas vezes. Tá num país que te ferra de todos os lados, né? E imposto e não sei o quê. Você não tem o... É um país que não é teu sócio. O país que é teu sócio e não é... É, os juros, os juros, né? Então, assim, pra todos os lados que você olha, a gente tá lascado. Então, quando eu falo que, assim, independente da tecnologia, daria pra se trabalhar... Eu sei que num país como o Brasil é meio difícil a gente ter essa discussão hoje. Mas daria pra se trabalhar em muitas outras frentes que não são relativas à tecnologia em si. Faz sentido isso, porque... Empreendedorismo, educação, um monte de coisa. Não, mas no caso do empreendedorismo, por exemplo, é uma coisa que é assustadora no Brasil. Porque, assim, o que a gente precisa do Estado, um empreendedor, o que ele precisa do Estado, não é recurso nenhum. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada disso. Eu preciso que você não me enche o saco. Sim. Você deixa eu contratar a pessoa do jeito que eu puder, que eu pague um pouco menos de imposto pro negócio. E nem isso o Estado faz. Aí aparece aqueles negócios assim, né? O governo liberou 500 milhões pra empreendedores. Pra microempreendedores. Eu não preciso disso, entendeu? Não é isso que é necessário, né? Então no Brasil é realmente complicado. Ô, Cava, mas seguindo até essa linha que você estava comentando, e aí fazendo uma analogia com a evolução da tecnologia. O que que passa pela minha cabeça? Eu acho que a tecnologia deu um salto agressivo demais pra que a população estava preparada. Porque, por exemplo, existe um grupo de pessoas, por exemplo, o pessoal que trabalhava nas montadoras, que independente da idade, já tinha, era normal, isso era um bom emprego, né? De um tempo pra cá, teve uma aceleração muito grande que eles acabam se deslocando até por velocidade. Então, por exemplo, as pessoas mais novas já vão se ligar que tipo de profissão vão escolher. Eu acho que eles já nascem um pouco, não nascem, mas assim, ele já tem uma inclinação que essas pessoas não tiveram essa oportunidade. Mas eu acho que até isso mudou. É, tem dois erros no que você está falando aí. O primeiro é chamar isso de salto. Porque não existe um leapfrog. Isso é uma aceleração constante e permanente. Então a gente não sai de uma situação A pra uma situação B. A gente está mudando e todo ano vai continuar mudando. A segunda coisa é que, ainda que seja acelerado, ainda que seja rápido demais, essas pessoas que foram pegas de surpresa, elas foram pegas de surpresa porque elas não estavam de olho. Claro. A gente trabalha com digital há quantos anos? Há 300 anos, né? Pra não falar da idade, eu abri a primeira empresa digital minha, a minha agência digital foi uma das primeiras do Brasil, talvez a primeira em 94. O site da agência que eu tinha foi feito em... Quando que a internet chegou aqui? 95. Então, foi feito em 95. Entendeu? Então, assim, desde lá nós estamos falando. Essa onda vai chegar, isso vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Eu e mais um monte de idiota, o neto um deles. E aí tem gente que ainda hoje fala assim... Não sabe ainda como... Deixa eu dar um exemplo. Então, pra dar esse exemplo, eu não estou colocando a culpa nas costas deste cara. Porque a vida dele é uma desgraça. Ele não tem um respiro pra evoluir. Pra correr atrás. Ah, vou fazer uma faculdade... Com que grana? Não, o cara não consegue comer. Não dá pra ter curiosidade. Então, eu não estou dizendo que a culpa é dele. Mas estou falando que não é uma surpresa. É que, por exemplo, na nossa profissão, por exemplo, como agência, programador, é mais fácil de quem está lá no chão de fábrica, por exemplo. Você entendeu? Não, explica. Esse cara já entendeu. O cara que é programador, ele já entendeu alguma coisa. Então, exatamente. O que eu discordo... Desculpa. Isso que você estava falando dá a impressão que o cara que é mal formado, o cara que não tem grana, esse cara vai se ferrar porque ele não consegue. Mas eu acho que é pior que isso. É uma questão de personalidade mesmo. Entendeu? Por exemplo, quando eu trabalhava na Thompson... Isso não tem a ver. Isso a gente pega em todas as classes, em todas as classes. Sim, total. Total, total. Quando eu trabalhava na Thompson, a gente não tinha computador ainda na agência. Aí resolveram comprar o Cytex, o velho sistema Cytex que entrou nas agências e detonou tudo. Detonou no sentido de... Quando ninguém da criação se interessava por aquilo. Então, o diretor de criação chegou para mim e falou, Neto, você que gosta de computador, esses negócios aí, dá uma olhada aí nesse site e diz, isso é bom. Então, eu vi, fui lá na Burt, fizemos um orçamento e tal, chegou no diretor financeiro da agência. O diretor financeiro da agência me chama para uma reunião da Thompson, multinacional... Thompson. Da Thompson, som, sei como dizia a mãe do Eric. A Thompson, multinacional. O caralho, o diretor financeiro me chamou e falou assim, Neto, me explica uma coisa aqui, eu vi o orçamento aí que o pessoal mandou. Se a gente comprar esse sistema aqui, os anúncios da Veja, a gente vai imprimir aqui mesmo? Aí eu falei assim, deixa eu ver se eu estou entendendo a pergunta do cara, porque se for isso, nós estamos fudidos. Eu falei assim, você está me dizendo o que? Que a gente vai pegar um anúncio que a gente criar e imprimir toda a tiragem da Veja e mandar para a Veja? É? Vai dar para fazer isso? Eu falei, claro que não. Que mundo você vive? A gente vai só fazer na tela do computador. Então esse cara, velho, ele era formado em economia, administração e estava trabalhando como diretor financeiro numa multinacional. O diretor de arte chegou para mim, um cara que tinha 35 anos na época, eu tinha uns 20 e poucos, ele falou assim, peraí, a hora que estiver lá no computador, eu não vou mais poder botar o dedo assim no trabalho e tirar o negócio. Eu falei, não cara, você vai trabalhar com o mouse. Então é assim, você vê que não é o cara que é pobre, ou não é o formado. Eu não quis dizer que foi o cara pobre, eu quis dar um exemplo de alguém que não está acompanhando. Nem falei para você. É porque você estava essa impressão. A diferença quando a gente fala do cara pobre ou não, é que esse cara pobre tem muito menos ferramenta. O cara, às vezes, não tem um segundo, o cara, às vezes, tem duas horas de ônibus, tem que acordar cedo, não sei o que, volta, tem que lavar a roupa. O cara, às vezes, não tem tempo para comer, não tem grana para comer, não tem grana para investir numa educação, não tem nada. Esse cara não tem nenhuma gordura para tentar evoluir, ou é que evoluir é um termo calhorda, mas ele não tem nenhuma gordura para tentar um outro caminho. E a sacanagem é que o diretor financeiro da Thomson, ele podia... Saber o que era o negócio e podia correr atrás e ter recurso. Você tem que pegar o contrário? O cara do chão de fábrica, que por acaso é um puta cara curioso. Ele adora computador, entendeu? Sim. Ele sabe que esse é o caminho, mas ele não consegue entrar no mundo, porque ele não tem a grana. E não tem oportunidade. E não tem oportunidade. E isso é uma coisa interessante, porque assim, quando você conversa com as pessoas na rua, coisa que o neto adora fazer... Adoro mesmo. Adoro, por causa dos livros. Você não está falando sério. Você fica me zoando, mas é verdade. Não estou te zoando. Eu nunca zoando ninguém. Você percebe que as pessoas não estão de bobas nessa história. Elas sabem. Sabem. Elas sabem. Elas podem até ter uma visão um pouco distorcida, ou talvez não tão precisa, mas elas sabem. Que as coisas estão... Ah, com o computador isso, com o computador aquilo. Que está indo, que está acontecendo, que vai acabar isso. Elas sabem disso. Então, acho que a grande questão é essa. O trabalho do governo, você falou, pô, é não atrapalhar, mas acho que ele deveria facilitar. É. Eu falei na parte econômica, de não atrapalhar, mas facilitar com a educação, assim, tinha que ter. Mas mesmo com o grana, Neto, para pesquisa científica, para uma série de coisas que a gente precisa também de grana do governo, entendeu? Eu lembro de um lance também, desse negócio de você ver gente que é... É muito difícil a gente falar isso, né? Porque parece que você está com um papo elitista, mas é inevitável a gente pensar que tem gente que tem mais grana, tem gente que tem menos grana e tal, tem profissões que são assim e tal. E eu acho uma delícia quando você encontra um cara que não devia saber aquilo, pelo que proveram para ele, pelo que a sociedade proveu para ele, ele não devia saber daquilo. Eu lembro que logo que começou a ter vídeo em smartphone, celular e tal, eu estava, eu vi um cara que era manobrista de carro, assim, eu vi que ele estava assim e tal. Aí eu cheguei para ele e falei, o que é isso aí, o que você está fazendo, né? Era raro ter vídeo, né? Ele falou, estou ouvindo 50 Cent. Aí eu falei, pô, que legal, como é que você botou aí? Bluetooth. E aí você fala, pô, esse cara, ele não podia estar manobrando o carro. Não porque manobrar o carro seja uma profissão menos importante, não, mas assim, é uma profissão não paga, então ele podia estar em outro lugar, se o governo tivesse dado condição para ele, entendeu? De fazer isso, mas não dá, né? Então aí entra nas cotas, entra em tudo e a gente vai piorar. Tchau. 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 Tchau.